Olha, o governo do estado reajustou em 42% o valor das diárias pagas aos servidores públicos que viajam a trabalho. Como é ano eleitoral, o número de viagens deve aumentar por conta das inaugurações e também dos eventos do estado. Só que esse gasto com diárias não pode exceder o que determina a lei de responsabilidade fiscal. O reajuste no valor das diárias de viagens pagas aos servidores públicos foi de 42%. No ano passado, esse tipo de despesa somou 17,6 milhões. Em 2022, a previsão é que consuma cerca de 25 milhões aos cofres do estado. Os pagamentos para viagens dentro de Goiás subiram de 160 para 230 reais. Já em roteiros fora do estado ou mesmo no Distrito Federal, subiu de 320 para 450 reais. No total da previsão de gastos, aumento de 7,4 milhões de reais. Em ano eleitoral, com inaugurações e eventos, é natural que o número de viagens aumente. A alteração tem que ser razoável. Todo e qualquer aumento tem que ter uma razoabilidade. Quais são os motivos ou justificativas para um aumento como esse? Então, cabe nesse caso ao governador do estado demonstrar as razões pelas quais ele deseja esse aumento. Em tese, não existe nenhum óbvio a respeito do aumento durante o período eleitoral. Porém, todo aumento deve observar a lei de responsabilidade fiscal. A última alteração nestes valores foi em outubro do ano passado. A mudança foi para baixo, tempos de pandemia. Agora, para cima. Em razão da pandemia e em razão do decreto que deixou de vigorar recentemente, os estados, município e União deveriam ter um comprometimento maior com as despesas públicas, não gerando novas despesas. Venceu esse decreto, mas não por ter vencido o decreto, não venceu propriamente a pandemia. Vivemos em tempo de pandemia. E o estado deve ter uma responsabilidade fiscal muito grande para com as pessoas e com o dinheiro público. Se a medida se mostrar inadequada, cabe aos órgãos responsáveis pedir a revisão do ato. Todo aquele que sentir prejudicado poderá, nesse caso, acionar perante o Poder Judiciário uma ação popular ou solicitar ao Ministério Público para que investigue os fatos e, diante de alguma ilegalidade, toma as medidas cabíveis a fim de assegurar que o dinheiro público está sendo gasto devidamente. Em nota, a Secretaria de Economia disse que o último reajuste das diárias aconteceu há mais de 11 anos e que a alteração agora foi necessária para cobrir gastos dos servidores com pagamento de pernoite, café da manhã e duas refeições, almoço e jantar. Então ficou pouco, né, ainda? É. Isso tudo. A Secretaria de Economia diz ainda que o cálculo para chegar aos novos valores foi feito depois de pesquisas de mercado em 33 municípios goianos mais visitados pelos servidores a trabalho. O levantamento também analisou custos de hotéis com média de três estrelas em Brasília e São Paulo, destinos mais comuns fora aqui do estado de Goiás.